Ative o sininho e receba todas as notificações. Oi pessoal, minguado falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Bom seguinte, hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E hoje eu tô aqui com o Jared. Oi pessoal, tudo bom? Então, Jared, hoje a gente vai correr. Correr? Sim, a gente vai correr pra caramba. Ué, mas em que a gente vai correr? A gente vai correr dessa coisa aí que tá embaixo de você, do slime. Ai meu Deus, isso aqui queima, não queima? Ah, não, é só o slime. Ah, tá bom. Isso aqui não queima, né? Não, mas se o slime cair em cima de você, você pode morrer afogado. Então a gente tem que correr muito lá de cima, lá de cima, até aqui embaixo. É mesmo, a gente vai ter que correr isso tudo. Sim, correr isso tudo. Mas antes de começar, o pessoal tem que deixar o like aí no começo do vídeo. Então, Jared, vamos começar? Ah, vamos, só se for agora. Vamos lá. Vamos correr bastante. Antes de começar, a gente tem que escolher aqui a dificuldade. Tem difícil, médio e fácil. Qual você escolhe? Ai, eu ia amar. Eu vou em qualquer uma que você escolhe, eu vou em qualquer uma. Eu sou machão. Ah, você é machão? Eu sou machão. Ah, então agora eu vou escolher médio. E agora a gente vai começar aqui no start, ok? Ok. Três, dois, um, e... Corre! Ai, meu de Deus. Tem que correr rápido, né? Caramba, assim, tem que correr muito rápido. Quanto mais rápido você correr, melhor. Tem os Magma Cube, que quando você encosta neles, eles te atrampalham. Sabia? É mesmo, meu guarda? Sim. Ih, ele já tá chegando, meu guarda. Caraca, já tá chegando. Se eu fosse você, eu corria muito. É, mas eu tô correndo, eu tô tentando correr. Ih, tem um bicho aqui, mesmo, você falou. Sim, coitado. Ai, 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 ai. Tô chegando. Ai, 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 ai. Tô chegando. Tô escutando um barulho, melhor. Tá ouvindo barulho? Ai, 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 tô chegando, tô chegando. Tem que correr, corre rápido, corre rápido. Corre. Corre rápido. Tô tentando. Rápido. Ai, 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 ai. Vai me queimar, vai me queimar, vai me queimar, vou morrer, 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 morrer. Tá com quantos blocos de cima de você? Ixi, nem dá pra ver. Eu não tô nem olhando, tô descendo aqui. Tô por outro lado. Tá com muito medo, tá com muito medo mesmo? É, mesmo, mesmo. Ai. Eu tô com medo mesmo, tá correndo, bicho. Tá chegando, tá chegando. Ai, morri. Morreu. Morri já. Muito ruim, muito ruim mesmo. Você tá aonde? Eu tô lá embaixo, eu tô aqui, você não consegue me ver? Caraca, caraca. Ui, não, droga. Morreu também? Não, o Magma Cube me atrapalhou. Calma. Onde você tá? Calma, eu tô quase chegando, tô quase chegando. Caraca, calma. Ai, sai, sai. Consegui passar do Magma Cube. Agora eu tô no vermelho, tô quase chegando. Quase chegando, tá no vermelho? Ai, sai. Calma, é isso. Aí, ai. Ah, meu guardo, você vai conseguir, tá muito lá em cima. Sim, eu tô quase lá, tô quase lá. Aí, caraca, caraca. Vai conseguir, meu guardo. Vai, 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 vai. Sai, sai, sai. Ai, Magma Cube, fica me atrapalhando. Aí, tô quase lá, Jerry. Tô quase lá. Consegui, meu guardo. Agora tá vindo muito rápido, meu guardo. Corre, 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 corre. Tá vindo muito rápido. Eita, tá vindo rápido mesmo. Ui, 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 ui. Você vai conseguir. Caraca. Tô quase lá, tô quase lá. Ganhei. Ganhei. Ha. Viu? Como é que eu sou bom? Eu vi, você é bom mesmo. Sim. Caramba, você correu isso tudo. Eu corri, corri, corri. Quando eu olhei pra... Eu fui pro lugar errado. Quando eu voltei, ela me pegou. Caraca, você tem que correr apertando espaço, assim, várias vezes, várias vezes. Aí, você corre mais rápido. Ah, é? Sim. Tá bom. Então, agora, escolha outra dificuldade. Tem médio, fácil e difícil. Agora é sua vez de escolher. Eu vou de novo no médio. Pode ser? Ah, vai de novo no médio. Então, vamos lá. Vamos correr novamente. Mente, mente, mente dele. Antes, deixa eu ver aqui se as coisas estão ligadas. Tá tudo, tudo certo. Aí. Podemos? É. Podemos, sim. Vamos lá. Ok. Três, dois, um, e... Vamos lá. Só correr. Ai, meu Deus. 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 Ai, aqui, ó. Vem, vem pra casa. Tem que ficar apertando espaço rápido, hein? Correndo e apertando espaço. Ai, meu Deus. Tô correndo. Tô dando espaço aqui. Mas aí... Ele não corre. Ele fica pulando. Não. É só você correr e pular. É, mas ele fica batendo na cabeça. É assim mesmo? É assim mesmo. É só correr rápido, rápido. Tem que ficar batendo a cabeça. Tá chegando, Miguel. Tô chegando, Miguel. Tô chegando. Eu sei que tá chegando. Vem rápido, rápido. Você não pode morrer agora. Você tem que ganhar também. Ah, eu não vou ganhar, não. Eu vou morrer também porque ficou muito ruim nisso. Não, você não é ruim. Vai logo. Só correr com a cabeça. Eu peço. Só corre e bate a cabeça. Você tá muito longe. Eu sei que eu tô longe porque eu sou bom. Eu sou muito bom mesmo. Eu sei que você é muito bom mesmo. É, vai, vai, vai. Eu morri. Ah, já? Já morri. Ah, já morri. Aí. Aqui, pra cá. Tô quase chegando. Quase chegando. Ai, pro outro lado. Aí. Caraca. Isso é muito bom. Você vai ganhar de novo, Miguel. Sim. O pessoal tá até comentando aí. Eu tô comentando dicas. Olha só. Pessoal, comenta aí. Dica super legal pra gente fazer. Pra gente ganhar aqui mais rápido. Ó, o pessoal tá falando pra mim correr sem parar, sem parar, sem olhar nada. Só correr. Isso, corre. Tem outro mais, mais embaixo, hein. Tem outro. Aí, aí. Sai, 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 sai. Aí, passei. Não me pegou. Aí. Ah, caraca. Tem outro aqui embaixo. Tem outro aqui embaixo. Ai, ai. Sai, sai. Passei. Do lado dele. Ele nem pegou. Aí. Agora pra cá. Ah, tô quase chegando. Tô quase lá. Jared. Torce por mim. Torce por mim. Torce por mim. Torce por mim. Tem mais embaixo aí, hein. Ah. Ah, 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 ah. Droga. Droga. Me atrapalhou. Calma. Tô quase, quase. Ah, agora eu posso ir tranquila. Tranquilamente. Mente, 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 mente. Ah, não. Você é muito bom. Eu, rapinho, morri. Ah, morri. Sai, 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 sai. Ai. Boa. E agora eu. Boa. Eu. Ganhei. De novo. Você é muito bom, hein, meu quarto. Sim. Eu sou. Extremamente bom. Agora. Eu tive uma ideia. Hum. Que tal a gente ir no fácil pra você ganhar também? Eu não sei se eu vou ganhar. Vamos, tá bom. Mas você vai. Eu sou pequenininho, mas eu não corro muito. É só correr, correr e apertar espaço rápido. Aqui, ó. Que nem eu. Vem pra cá, ó. Isso. Caraca. Tá conseguindo? Tá me acompanhando? Tá me acompanhando? Tô não, tô não. Ih. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Ih, tô indo pulando errado. Olha só. Vai, vai, vai. Você tem que ganhar também. Pelo menos uma vez. Aqui tá no fácil. Ih, já tá descendo. Caraca. Cadê, Jared? Cadê você? Tô indo, tô indo, tô indo. Você acha que agora você vai conseguir? Não, não, tô não. Tá muito perto. Já chegou, já chegou perto de mim, já. Ih. Acabei morrendo aqui. Ih. Morreu no fácil. Caraca, Jared. Não pode. Tem que ser bom. Tem que ser super bom, assim, que nem eu. É, você é muito bom, né? Tá vendo você descendo no amarelo. Sim, tô no amarelo. Agora, tô quase lá. Cadê? Aqui. Aí, depois do amarelo, o quê? É cinza. É cinza ou roxo? É roxo, é roxo. O cinza lá é. É roxo. Cuidado aí, ó. Ih. Aí, roxo. Roxo. É o roxo, meu azul. Meu cinza. Hum, não é? Aqui. Agora, pra cá. Aí. E, pra cá também. Caraca, tô quase. Ai, não. Não, 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 não. Me atrapalhou, me atrapalhou. Não gostei. Ai. Aí. Ai, isso aqui tá muito fácil. Tá muito fácil mesmo. Ué, tá lá em cima ainda. A máquina vai muito longe. Sim. Cuidado aí, ó. Cuidado aí, ó. Sai, 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 sai. Aí, passei. Pronto, agora tô no vermelho. Ih, vou ganhar. Vou ganhar de novo. Muito fácil. É mesmo, porque é muito lá em cima. Cuidado aí. Sai, sai, sai. Ai, droga. Droga. Eu odeio slime. Eu odeio slime. Aí, agora pra cá. Agora pra cá. Agora você pode ir andando tranquilo. Tá muito longe. Ih, tá no 50, 52. Caraca, tá muito longe. Muito longe. É mesmo. 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 Caraca, eu tô quase. Já tô vendo o chão ali. Já tô vendo o final. Tá chegando o campeão. Tá chegando o campeão. Tá chegando o campeão. O campeão de todos. E agora... Ele... Ele... Chegou! Caraca. O campeão. O vencedor. O campeão. 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 Mincadão. Mincadão. Sim. E agora... O pessoal tem que deixar o like aí. Porque o vídeo, ele vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like aí. E é isso. Nós estamos indo embora e... Tchau. Tchau, meu irmão. Você é sensacional. Sensacional. Mesmo. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau, galerinha. 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 Obrigado.